Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Essas resoluções de questões de concurso, faremos a segunda questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Questão essa aplicada nesse ano de 2012 para o ano letivo de 2013. Diz assim a questão. Um laboratório produz 100 litros de determinado componente. Em seguida, para produzir vacinas, dilui esse concentrado em 1.340 decímetros cúbicos de água destilada. O produto final é então armazenado em ampolas de 20 centímetros cúbicos cada, ficando cada ampola completamente cheia. Ou seja, se gastou realmente 20 centímetros cúbicos em cada uma delas, está certo? O número de ampolas que pode ser produzido é igual a... Vem 5 itens, vamos descobrir qual deles será o verdadeiro. Gente, a questão realmente é bastante simples. Olha só o volume total. Eu consegui 100 litros do produto, perfeito? Desse componente. A ele eu adicionei 1.340 decímetros cúbicos. Vamos ver qual é o total desse volume aqui. Olha só, eu tenho 100 litros. Vamos lembrar, 1 decímetro cúbico, gente, é sempre igual a 1 litro. Então, 1.340 decímetros cúbicos, isso é equivalente a 1.340 litros. Então, eu tenho 100 litros, mas 1.340 litros me leva a 1.440 litros. Esse é o total, é o componente que foi diluído em 1.340 litros de água. Perfeito? Então, eu tenho um total, um volume total de 1.440 litros. Esse volume total, né, será acondicionado em ampolas, e cada uma delas tem 20 centímetros cúbicos. Então, se eu dividir esse meu volume, 1.440 litros, dividido por 20 centímetros cúbicos, eu terei a quantidade de ampolas, né? E aí, vou até contar uma historinha. Aí, tem uma história, né, que eu apressado come cru. É que nem eu fiz aqui, né? Eu passei para litros, crente que estou agradando, na verdade, eu vou precisar agora voltar para decímetros cúbicos, né? Porque eu tenho que dividir por centímetros cúbicos. Então, o que é que eu faço? Olha só, 1.440 litros, eu sei que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, então, eu transformei para cá, ó. 1.440 litros é o mesmo que 1.440 decímetros cúbicos, para que eu possa dividir por centímetros cúbicos. Aí, eu tenho a mesma grandeza, né? Isso, eu não estou mais falando em litros, eu estou falando em volume agora, tá certo? 1.440 decímetro cúbico por centímetro cúbico. E eu só posso efetuar essa divisão se eu transformar para a mesma unidade. Então, o mais fácil para a gente é transformar para a menor delas, assim eu não trabalho com vírgulas. 1.440 decímetros cúbicos, vamos passar isso para centímetros cúbicos. E para isso, quando eu mando uma casa em volume, gente, eu multiplico por 1.000, né? Eu vou andar de 3 em 3, ó, o expoente 3 aqui vai dizer isso, tá bom, gente? Esse expoente 3, então decímetro cúbico, tá certo? É igual a 1.000 centímetros cúbicos. Ou seja, 1.440 decímetros cúbicos é o mesmo que 1.440.000 centímetros cúbicos. Ao dividir isso por 20 centímetros cúbicos, isso aí fica fácil, né? É só lembrar aqui, ó, 144 por 2 dá 72, perfeito? E ainda tem mais três zeros que ficaram, perfeito? É como se eu estivesse dividindo, ó, 1.440 por 20, corta um zero com zero, 142 por 2 dá 72 mil. 72 mil ampolas será a produção total, nesse caso aqui, desse laboratório. Perfeito, então? Resposta certa está aqui, ó, na letra E, serão 72 mil ampolas. Resposta certa, letra E. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto, por exemplo, né, que é sistema de unidades, está lá em nosso site, muito bem explicadinho, vale a pena a sua visita, em nosso site, que é um site totalmente gratuito, são mais de 200 páginas do ensino fundamental para que você possa aprofundar seus estudos. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado, né? E para isso, você vai se inscrever, vai clicar nesse link, esse link vai te levar a uma página, né? Vai te redirecionar a uma página, e nessa página, quando você efetiva a sua inscrição, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado. Sendo assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, você vai ser comunicado pelo YouTube. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.